Prudência, um motorista com sinais de embriaguez se envolveu em um acidente no centro da capital. O acidente foi na madrugada de hoje na rua Visconde de Nácar. Ele bateu em um carro que estava estacionado e tombou. O motorista conseguiu sair do veículo e tentou fugir, mas foi detido por um flanelinha. Ele não fez o teste do bafômetro e foi levado ao hospital Cajuru. Um motorista foi flagrado andando na contramão na PR-445 na entrada de Londrina. O homem que registrou a cena tentou avisar, mas não adiantou. Muito depois, ele percebe o erro e pega uma via marginal para acessar o sentido correto da pista. Divino Santiago, de 27 anos, foi morto a tiros em Colombo, região de Curitiba. Vizinhos disseram que um homem chegou de moto e conversou com a vítima por 10 minutos antes de sacar a arma e atirar. Pedro tinha passagens pela polícia e recentemente havia sido preso por roubo.